E chegamos ao último vídeo da série de vídeos pela minha viagem no México. O destino de hoje é o famoso Parque Xcaré. Esse parque é enorme, é muito lindo e tem realmente muitas opções do que fazer. Ele é conhecido como a Disney do México e não é à toa. Então vem comigo curtir um dia no parque e descobrir se vale a pena incluir esse passeio no seu roteiro. Bom dia! Começando o nosso último dia aqui de viagem. Hoje a gente vai no parque chamado Xcaré. Xcaré, Xcaré, não sei como é que fala. Mas enfim, a gente saiu do hotel perto das nove. E estamos indo lá para o ponto de encontro para pegar o ônibus. A gente comprou o ingresso com antecedência. Contratei o passeio completo saindo de Playa del Carmen, que incluía o transporte de ida e volta mais o ingresso Xcaré Plus no valor de 139 dólares por pessoa. Olha gente, uma dica é você baixar o mapa do parque para ter no seu lar. Porque o mapa, porque o mapa, porque o parque é gigante e tem várias rotas de diferentes cores que dá para fazer, várias coisas. E aí tu acaba se perdendo. Então é legal você ter sempre o mapinho à mão, já escolher os lugares que tu vai querer ir com antecedência para poder dar tempo de fazer tudo. Aí o show, ele é às seis da tarde, então tem que se programar para conseguir fazer tudo, se trocar e já partir lá para conseguir um lugar bom para ver o show. A gente tinha duas opções de horário para voltar, às quatro e vinte ou às oito e dez. A gente vai voltar às oito e dez para poder assistir o show, que vai dar às seis até umas sete e meia. Aqui espalhado pelo parque tem vários desses mapas, que aí é legal de vir, dar uma olhada. Em todas as diferentes rotas, aí fala tudo o que tem para fazer aqui. E a gente estava aqui agora maquinando e pensando qual que a gente vai começar fazendo. E também tem aquele negócio de terapia com peixe, que nem a gente viu lá em Isla Mujeres. A pessoa fica sentadinha ali com o pé dentro desse aquário e aí os peixes vão ali fazendo várias coisas nos pés. Sobre o ingresso, tem duas opções de ingresso que você pode pegar, que é o normal e os Caret Plus, que é o que a gente pegou. Aí esse inclui almoço, locker, colete salva-vidas, enfim, várias coisas que a gente acabar tendo que gastar de qualquer forma. Então a gente achou que valia a pena já pegar o pacote mais completo. E aí chegando aqui tem várias outras atividades, passeios, mergulhos, várias outras coisas que dá para contratar também. Mas a gente acabou não querendo contratar nada, a gente vai fazer só o que está incluído mesmo. A gente resolveu começar pela linha marrom e a gente está indo lá em cima para ter uma vista bem bonita. O moço falou para a gente e sugeriu a gente começar aqui porque é mais vazio essa hora, é mais tranquilo. Então a gente vai começar por aqui, depois a gente vai para a linha branca e aí por último a gente vai deixar para entrar no rio e aí já faz toda a parte de se molhar. Do nada, uma espécie de cenote aqui no meio, que coisa mais linda. E ali é o teatro onde vai ter o show mais tarde. Muito lindo. Sentados na torre, ar-condicionado e tal. Gente, é muito alto, vai a 80 metros de altura, é muito lindo. Gente, que loucura isso aqui. É a área de incubação. Muito massa. Para quem curte plantas, olha. Olha, aqui tem tipo uma estufa, é. Muito legal. E aí E aí I'm starting to believe in what you see when I'm sleeping without you Aqui nessa parte tem a zona arqueológica São algumas ruínas que dá pra visitar E aqui conta um pouco da história Agora estamos indo fazer Aruta Pueblo Maia Que é a linha branca Gente essa parte aqui é um cemitério Que loucura Que era pra gente conseguir ver os jaguários, os kumas Mas não estamos vendo nenhum Estão escondidos hoje Tamanho desse guano gente Elas são bem comuns aqui E agora saindo do cemitério estamos em busca do aviário Que acho que vai ser bem legal Gente é enorme esse lugar Uau E as aves ficam livres aqui circulando Muitas espécies gente Tem que ter esse negocinho que eles vem e se alimentam E ficam soltos aqui Lá em cima tem uma redinha ó Que eles ficarem nessa área Olá Não estou a fim de papo com a gente Tentei gente Tentei gente Música Agora chega a hora de cair na água Finalmente estou derretida A gente veio aqui nos locos deixar nossas coisas E aí assim Dá pra deixar o principal aqui E as coisas que só vai ver de novo no final do dia E aí dá pra colocar numa bolsa as coisas que vai precisar usar ao longo do dia no parque Aí a gente entrega aqui e pega lá no ponto final assim que sair do rio Devidamente equipados E agora partiu entrar no rio Música Chegamos agora na principal parte aqui do parque Que é ir fazer toda a travessia dentro desse rio Música Gente a água é muito cheia da água Música Imagine esse calor É uma delícia Gente, esse colete Música Impla A água é muito feita Emalando Não é muito confortável Música Pra quem não quiser ir até o final do percurso, durante o rio tem algumas escadas que dá pra sair. A hora do rango, gente. Nossa, eu tô morrendo de fome. São três da tarde já. A gente veio almoçar aqui no restaurante El Manglar. E, gente, olha essa vista. Estamos privilegiados com uma mesinha aqui, com essa vista maravilhosa pra praia. E aqui tem vários restaurantes espalhados pelo parque e você pode escolher o que preferir. Aí tem restaurante de marisco, de comida internacional, de comida caribenha. Esse aqui é de mariscos, mas tem também de tudo, assim. Cozinha internacional, tem... Enfim, daqui a pouco eu mostro o buffet lá embaixo pra vocês. Gente, primeiro round. Rolou uma comida bem americanizada. Hambúrguer negative, mac and cheese e batatinhas. Gente, segundo round. Acho que alguém se empolgou com o rango. Temos tacos de camarão, arroz, milho, peixe, purê de batata e uma asinha de frango. Hora da sobremesa. Esse aqui é o negocinho de maracujá. Esse aqui de três leites, eu acho. E esse aqui de chocolate. Gente, isso a Globo não mostra. Solvete. É queimado. De água. Todo socorro. É queimado. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E depois desse show maravilhoso Eu encerro com chave de ouro aqui a viagem Agora já são 8 horas, terminou nosso dia aqui no Scaré A gente já vai pegar o ônibus de volta para a Playa del Carmen e amanhã da manhã a gente parte de volta para o aeroporto de Cancun e pega o voo de volta para o Brasil E foi isso gente, essa foi minha viagem pelo México, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses meus dias aqui e todos os vídeos que eu fiz Se você perdeu os outros vídeos dessa viagem, já rolou vídeo de Cancun, do Chichen Itza, de Tulum, eu vou deixar aqui na tela para vocês acompanharem também E tem uma playlist completa que você pode clicar lá e conferir todos os vídeos Já me segue aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa um like se você gostou desse vídeo e já ativa o sininho para não perder as notificações de todos os próximos vídeos e todas as próximas viagens que vão vir Um beijo, até a próxima, tchau!